Eu tenho, eu tenho, assim, é, você anda deprimido, é, normal, acontece com todo mundo, é, eu não tô legal, não, eu tô, eu só queria fazer alguma coisa que talvez, sei lá, fizesse sentido pra mim. O que é que você quer dirigir um táxi? Eu sofro de insônia. E o que é que você tá fazendo atualmente? Ah, eu vivo rodando pela noite, metrô, ônibus, então, já que eu faço isso mesmo, melhor fazer recebendo. A solidão me seguiu a vida toda, em todo lugar, bares, carros, calçadas, lojas, toda parte. Não tem saída. Sou um homem solitário. Oito de junho. Minha vida deu outra reviravolta. Os dias passam com tanta regularidade, cada vez mais, que nenhum dia é diferente do outro. É uma corrente longa e contínua. Mas agora, de repente, uma reviravolta. Primeiro, tem que saber, não temer. Saber que um dia você vai morrer. Você não sabe como isso dói. Só depois de perdermos tudo, é que estamos livres pra fazer qualquer coisa. Tá lá, tá lá. Eu vejo no clube da luta os homens mais fortes e inteligentes que já viveram. Eu vejo todo esse potencial, desperdiçado. Que droga, uma geração inteira enchendo tanques de gasolina, servindo mesas, ou escravos do colarinho branco. Os anúncios nos fazem comprar carros e roupas. Empregos que odiamos pra comprarmos porcarias que não precisamos. Somos os filhos do meio da história, gente. Sem propósito, sem lugar. Nós não temos grandes guerras, nem grandes depressões. Nossa grande guerra é a guerra espiritual. Nossa grande depressão é nossas vidas. Todos nós fomos criados vendo televisão pra acreditar que um dia todos seríamos milionários e deuses do cinema e estrelas do rock. Mas nós não somos. Devagar vamos aprendendo isso. E nós estamos muito revoltados. Eu não quero matar você. O que eu faria sem você? Voltaria a roubar mafiosos? Não, não. Não. Não, eu... Eu preciso de você. Você é um rato que mata por dinheiro. Não fale como um tira. Você não é. Nem se quisesse ser. Para eles, você é só um louco. Que nem eu. Precisam de você agora. Quando não for útil, vão expulsar você. Como a um leproso. A moral deles, a honra, é uma piada ruim. Se esquecem, é o primeiro sinal de problema. As pessoas são tão boas quanto o mundo permite. Eu vou mostrar. Quando tudo acabar, essas tais pessoas civilizadas vão comer umas às outras. Eu não sou um monstro. Eu lembrei da minha cadela, Kelly. Morreu quando eu tinha oito anos. Foi se arrastando até... o jardim. Para morrer. Para ficar só. Você está se sentindo sozinho? Eu não sei. Eu queria muito acreditar que não, mas é que... eu nunca vi nenhuma prova, então... eu não quero mais falar sobre isso, entende? É como eu posso passar minha vida toda vindo aqui, falando dos prós e contras, debatendo, e ainda assim não ter nenhuma prova. Então, eu não quero mais falar sobre isso. É absurdo. A busca por Deus é absurda? É se todo mundo morrer sozinho. Isso te assusta? Eu não quero ficar só. Ling Ling achou uma carteira com muito dinheiro dentro. Ela leva a carteira até o endereço da carta de motorista e mantém o dinheiro dentro da carteira. Me desculpe, professora, mas eu não posso fazer isso. Apenas coloque o X na linha da vida correta. Não, eu sei o que fazer, mas não posso. Não se pode dividir as coisas em duas categorias. A vida não é tão simples. A linha da vida é dividida dessa forma. Mas a vida não é tão simples. O fato de Ling Ling devolver a carteira e não pegar o dinheiro não tem nada a ver com medo ou amor. Amor e medo são as emoções mais profundas. Tá bom. Mas você não está me ouvindo. Tem outras coisas que precisam ser consideradas como todo o espectro da emoção humana. Você não pode simplesmente colocar tudo em apenas duas categorias e negar o resto. E aí ae A CIDADE NO BRASIL